Senhoras e senhores, eu me chamo Lucas Silva, o corretor, te trazendo mais um vídeo. E hoje é um vídeo sobre imóvel de locação de temporada, pra você passar suas férias aqui nas praias de Bombinhas, pra você se hospedar aqui nas praias de Bombinhas. Você sabia que a imobiliária Lucas Silva, o corretor, possui mais de 150 imóveis pra locação de temporada? Pra você se hospedar aqui em Bombinhas? Pra conhecer todos esses imóveis, é só você acessar o nosso site www.lucaisilvaocorretor.com.br que você conhece todas as opções com fotos, com localização, com preços, tá tudo lá no site. Tem casas de frente pro mar, tem casas com piscina, tem apartamento com vista pro mar, tem apartamento com banheira de hidromassagem, são as melhores opções de hospedagens de Bombinhas, você encontra lá no site. E agora sim, vamos parar de papo, vem comigo conhecer esse lindo imóvel de locação de temporada, aqui em Bombinhas. Senhoras e senhores, e chegamos nessa maravilhosa cobertura duplex para a locação de temporada, pra você se hospedar aqui na Praia do Mariscal, pra você passar suas férias em grande estilo na Praia do Mariscal. E aqui, quando você abre a porta, quando você vem do elevador, é essa visão que você tem desse apartamento maravilhoso. Aqui na frente vem um espaço de mesa de jantar, e mais aqui na frente vem um espaço de sala. É um apartamento novinho, foi recém-imobiliado, tá com cheirinho de novo, e é um dos apartamentos mais confortáveis, disponíveis aqui na praia, pra você se hospedar. Possui aqui na sala televisão smart, possui ar-condicionado na sala, uma mobília muito linda, muito bonita, pra você estar passando suas férias confortavelmente com sua família. Aqui na frente vem uma cozinha super completa, congeladeira, fogão cooktop, tem micro-ondas, tem todas as louças pra você, o apartamento é super completo, você não precisa trazer nada. Saindo aqui, temos um terraço com churrasqueira a carvão, e com essa maravilhosa banheira com aquecimento, a banheira é aquecida, pra você aproveitar aí com toda a sua família. E aqui na banheira, você tem uma vista linda pra todo o bairro do Mariscal, pro pôr do sol mais lindo de bombinhas que se põe aqui na frente. Olha só que maravilha essa banheira. Tá convidando pra entrar, não tá? Logo aqui na frente tem a churrasqueira a carvão, então aqui você vai estar fazendo churrasco com sua família, enquanto a tua família tá ali na banheira, isso é bom demais. O apartamento tem vista pro mar também, como você pode ver. Estamos bem pertinho da Praia do Mariscal, com essa vista pro mar linda. Esse é um grande diferencial desse apartamento, que é esse terraço com churrasqueira a carvão, com banheira de hidromassagem aquecida. À noite também a banheira tem umas luzes, fica linda demais. Aqui na frente vem a área de serviço com máquina de lave-seca pro seu conforto. Ninguém merece vir pra praia e ficar lavando roupa. Pra isso aqui tem uma máquina de lave-seca pra você, pra te dar mais conforto. Voltando aqui pra dentro do apartamento, vimos a cozinha. Agora aqui temos acesso a mais uma sacada bem espaçosa. Também um apartamento que possui uma ventilação muito boa, natural. Aqui você tem mais vista pra todo o bairro, pro pôr do sol. Aqui na frente nessa porta é um banheiro, é um lavabo pra ninguém precisar descer as escadas pra usar o banheiro. Você tem um banheiro aqui na parte de cima, isso é muito bom. E agora nós vamos descer as escadas pra conhecer a parte íntima, que é onde ficam os dormitórios. Vamos lá, vem comigo. Esse é um apartamento, senhoras e senhores, que você pode estar utilizando pra locação de temporada, pra se hospedar no verão. É claro, pra aproveitar o melhor do verão nesse apartamento, mas também nas outras épocas do ano. Na baixa temporada também, no inverno, pra passar um final de semana, feriado, tá disponível o ano inteiro pra locação de temporada. Essa aqui é a primeira suíte, é uma suíte de solteiro, com televisão smart, com ar-condicionado. Aqui é o banheiro da suíte, com aquecimento a gás. Todos os banheiros possuem chuveiro com aquecimento a gás, pra te dar mais conforto. Chuveiro com aquecimento a gás é outro nível, né? É muito mais confortável, e você merece todo o conforto nas suas férias aqui na Praia do Mariscal. E essa aqui é a suíte master, onde você vai descansar depois de um dia bem aproveitado na praia. Suíte master com armários, também com televisão smart, também com ar-condicionado, e logo aqui na frente vem o banheiro, com aquecimento a gás. E o nosso vídeo não vai terminar assim não, porque eu também vou te mostrar a localização desse apartamento, que é o ponto forte desse apartamento. Estamos apenas 100 metros da Praia do Mariscal, aqui em Bombinhas. É muito pertinho do mar, e um dos melhores pontos de praia. A localização dessa cobertura é maravilhosa. Apenas 100 metros do mar, dois minutinhos andando, você está com seus pés na areia da Praia do Mariscal. Esse apartamento é um dos mais completos, e um dos melhores, pra você passar suas férias aqui em Mariscal. E aí, senhoras e senhores, eu quero saber o que você achou desse imóvel de locação de temporada. É lindo ou não é? Pra você reservar esse imóvel, pra você passar suas férias aqui em Bombinhas, é só você entrar no site www.lucasilvaocorretor.com.br. Lá você vai conseguir fazer a reserva desse imóvel, olhar os preços, olhar as fotos, localização. Você encontra tudo lá no nosso site, lucasilvaocorretor.com.br. Entre em contato lá no nosso site, que você vai se surpreender. Esse e muitos outros imóveis para hospedagem, para locação de temporada, você encontra por lá. E o nosso vídeo vai finalizando por aqui. Até o próximo vídeo. Até semana que vem. Tchau, tchau.